O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri It gets like a sleep switch No sense of doubt For what you could achieve Where I found you out I see the life you wish to leave Well, it kicks like a sleep switch You will choke Choke on the air you'll try to breathe You will choke on the air I think it's better Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri